Ali é o bairro do pescador, vai passar um aqui agora na tirolesa, vou filmar, está pertinho aqui, quer morar nessa cidade, seu pai quer morar aqui Eduardo, pensou se tiver trabalhar em Domingos Martins, mora aqui, compra um lote ali e faz um chalé, Amor, aqui é lugar de se divertir, a gente não se diverte todo dia, não sei, mas dá para morar, se você for proprietária, tem como dar a volta naquele negócio ali, sair aqui na ruazinha, a gente estava ali ontem, é nem as crianças passando lá, a gente estava ali, é um negócio de conveniente, você lembra que nesse negócio aqui você falou assim, podia ter uma passagem para o outro lado, ali que é o negócio, Tem a, aqui é o quarto Nossa, tem esse chalézão top, olha quem lá de fundo do comer Que maneiro Aqui lá em cima, olha lá, da Xuxa aqui lá Ah, da Xuxa A Xuxa tinha uma casa lá em Pedra Azul Mas daqui a pouco vai descer, porque tem gente lá esperando É, olha lá o final da tirolesa Vai passar um maluco aqui, olha E ali é o teleférico, o teleférico parou O teleférico até que é baixo então, em relação à tirolesa Não é não? Tururuca É, ué Muito mais baixo Ah, o Marquinha está saindo Vamos, amanhã todo mundo já está indo Mexa com ele Amanhã você filma a tirolesa O vizinho está saindo O vizinho? Vizinho de Kennedy O vovô 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 Olha como seu pai está bonito Eduardo Está Está vendo? Só porque eu O vovô O vovô Está de bermudinha de linho Todo, todo garotão E eu Tô parecendo Vou cortar cana nãozinho De tanto frio Olha como é que eu estou Agora, agora esquentou Com duas blusas por baixo Mais essa blusa Mais esse casaco Mais esse negócio E mais duas calças Olha, vem a tirolesa aí Com cachecol E estou com frio ainda Caraca, mas se é Janaína Se fosse fios Vamos descer da onde Eles estão lá em cima Longe, pô caramba E seu pai está de Bermuda Mexou com o Marquinha Eita tosse Tosse Tosse-se dela Ei vizinho Vizinho Vizinho, não estou indo Marquinha Não viu não Só escutou Guarda meu lugar Ela não viu não Ela está de touca Ela botou uma touca agora Vamos amor, vamos Não, deixa Deixa passar uma tirolesa aqui Amor, vai demorar amor Acho que acabou né Parou Olha lá, a pessoa está descendo Vamos embora Vamos embora Vou querer filmar o...